Tchê! Quero ter falado uma loja que é mais bonita que a laranja de amostra. Vida e tradição com um novo endereço aqui na rua Florianópolis 2448. Aqui tu vais encontrar toda a selaria pra deixar o teu pingo mais faceiro que mosca em tampa de xarope, meu amigo. Então venhas pra cá que eu tenho certeza que tu vai ser bem atendido aqui na Vida e Tradição. Vem pra cá trazer uns cobres pra gastar e tomar um mate.